A população revoltada com o sistema de habitação Impetrado hoje pelo governo do estado Onde pessoas não tem onde morar Resolveram interditar a BR-135 Para chamar a atenção das autoridades do governo do estado Onde eles reivindicam aqui uma área O que vocês estão reivindicando com essa manifestação aqui? Rapaz, nós estamos precisando da presença do prefeito aqui Nós estamos sem casa para namorar Tem filho, tem criança ali, minhas coisas tudo de casa Não tem onde morar Nós temos quase 50 mil habitantes Nunca tivemos um programa de habitação na região de São Mateus E por isso a comunidade tem direito a teto, tem direito a moradia Você vê aí, o déficit habitacional é enorme, é enorme Hoje, há dois anos, ocuparam a área Por que deixaram esse povo passar dois anos na área? Por que não vieram antes para fazer o despejo? Depois de dois anos, que vieram para dar para a gente centenas de famílias Aí tem gente que não tem onde morar Minha obrigação nesse exato momento é conversar e tentar convencer o pessoal De que não é coibindo a passagem dos motoristas aí que vai resolver o problema A gente tem que sentar, tem que procurar encontrar uma saída para poder resolver a situação Ao oficial de justiça Se ele vai derrubar, mandar derrubar, é um problema dele Não é polícia militar, a polícia militar não tem trator, a polícia militar não vai derrubar a casa de ninguém Agora não é dessa maneira aqui que os senhores vão conseguir a simpatia Muito pelo contrário, os senhores vão ser antipáticos E lembrem que aí tem caminhoneiros, trabalhadores, iguais aos senhores Que tem uma entrega para fazer e são mercadorias perecíveis, é prejuízo E cada um desses que tem aí tem filho, tem família, assim como os senhores têm A gente entrou em contato com uma máquina aí Para ela poder vir e fazer a limpeza da via Para os veículos poderiam trafegar novamente Obrigado